Nós estamos no Bristol Easy Cachoeiro, mais um evento de sucesso em homenagem ao Dia das Secretárias. Um encontro tão bacana com o café da manhã delicioso. Confira agora os principais momentos desse evento. Nós conseguimos sair rapidinho da palestra da Luciana Albuquerque para conversar com a Noreen Favro, que é gerente-geral do Bristol Easy Cachoeiro. Noreen, que evento de sucesso homenageando as secretárias, né? Parabéns. Obrigada, Ramon. Te agradecemos também pela oportunidade da parceria, mais uma vez, de sucesso. E estamos aqui para dar os parabéns para essas mulheres e homens que fazem todas as empresas terem um sucesso. E responsabilizam pelo dia a dia, pela agenda, por todas aquelas ações que fazem o empresário ter esse sucesso garantido. Estamos aqui nesse sábado especial, brindando essas pessoas que fazem toda a diferença na vida de um profissional hoje. E dar os parabéns, né? Para elas e eles que merecem todo o nosso carinho e atenção. O Bristol Easy Cachoeiro teve essa iniciativa baseado nesse reconhecimento que elas merecem e eles, né? A gente não pode esquecer que hoje a gente tem homens também desempenhando essa função com muito sucesso. E dar as boas-vindas a toda a população em geral que queira conhecer o nosso hotel. Está aberto todos os dias, 24 horas, com café da manhã, almoço e jantar aberto também ao público externo. E estamos aqui para recebê-los da melhor forma. Muito obrigada pela companhia. Muito bem. E além do Bristol ser o anfitrião desse evento, vários parceiros também contribuíram. Vamos conferir quem foram as estrelas também desse café da manhã em homenagem às secretárias. Foi um evento muito bacana. É uma oportunidade de a gente se conhecer, conhecer pessoas novas, de ter crescimento profissional, pessoal. Então, acho que isso é muito importante, né? Para os nossos secretários é um grande prazer estar aqui presente. Parabéns a você. Muito obrigada. É um prazer estar aqui prestigiando esses secretários, né? Que tem um papel fundamental na vida de todos, né? Que sem elas, o que poderíamos fazer, né? E quem passou por aqui pelo café da manhã em homenagem às secretárias é o Christian. Ele vai falar com a gente a importância que essas profissionais têm no dia a dia das corporações, né, Christian? E, como a gente fala na academia, ele é o cartão de visita, é o cartão de entrada, né, o primeiro contato do cliente com a empresa. Então, assim, o coração da empresa é a nossa secretária. Luciana Albuquerque foi a convidada para palestrar em homenagem às secretárias aqui de Cachoeiro de Itapemirim, o evento que aconteceu no Bristol Easy Cachoeiro. Luciana, como foi a experiência de palestrar para essas profissionais que fazem as empresas andar aqui no sul do estado? Ramon, foi para mim uma grande honra, né, de poder estar com elas nesse dia tão importante para elas, né, na comemoração do dia das secretárias, né, é uma função bem difícil, né, e a gente teve a palestra de hoje bem legal, eu acho que foi muito bom. Bom, e fala um pouquinho do que você contou para elas a respeito, né, da profissão, de postura, de ética, etiqueta. Fala um pouquinho, resume para a gente, para quem não pôde vir, o que você contou na sua palestra? Então, hoje o assunto da nossa palestra foi etiqueta empresarial e social, né, uma questão muito importante para as secretárias que precisam estar sempre bem vestidas, né, bem arrumadas, precisam saber se comportar perante os clientes, os seus chefes, e hoje a gente falou um pouquinho de uniforme, de comportamento sobre cumprimentos, apresentações, etiquetas na internet, no telefone, que hoje é muito importante, maquiagem, vestimento, a gente falou um pouquinho de tudo. Ok, muito obrigado, sucesso para você, e fique agora com mais imagens desse café da manhã em homenagem às secretárias, realizado aqui no Brito Ruiz e Cachoeira. E aí 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 E aí